Música Se você quiser ganhar um salve No próximo vídeo você vai fazer os seguintes procedimentos Você vai se inscrever no canal Você vai tirar um print com seu celular Você vai lá no meu Instagram E lá você vai mandar uma mensagem direta Mandando o print que você é inscrito no canal Daí todo vídeo eu vou sortear uma pessoa Eu vou sortear uma dessas pessoas aqui Pra mandar um salve Se a pessoa que eu sortear aqui Ela não tiver o print Ela não vai ganhar infinimento Então faz todos os procedimentos Lembra que tem que me seguir também Que eu vou estar de olho nisso E daí você vira o seu salve Então vamos lá sortear o sortudo da vez Vamos lá, vamos lá Foi quem? Essa aqui não tem o print Essa aqui não tem o print Então essa aqui não vai De novo, de novo, de novo Foi Essa aqui também não tem o print Então vamos de novo Ah Essa aqui tem o print Essa aqui é o Tiago Vaz De quadros Então Maninho Um salve pra você Um abraço bem forte Bem apertado E se você quiser ser o próximo da vez Você tem que fazer os procedimentos Então vamos começar aqui a mostrar Por que Por que meu mapa tá pegando fogo? Que que negócio é isso aqui? Que que? É É Minguado? Ah Oi Por que você tá com a skin de Steve? Que que aconteceu com a sua skin? Com a sua roupinha? Tec Não sei Eu acho que o meu Minecraft tá ruim Ah, tá ruim Você acabou de jogar armadura de diamante na lava? Você tá louco? Você tá louco? Ué Nossa, o que que você tá fazendo? Tá louco? Eu tô jogando Eu tô usando armadura Não Mas não é assim que usa armadura Tá louco? Mas o que é? A gente pega assim e joga Não Para Você Mano Você passou a noite e o dia inteiro Procurando diamante pra fazer armadura E você tá jogando na lava Você tem problema na cabeça Você tá na Disney, né? Ai Você é muito chato Agora você vai ficar falando O que que eu tenho que fazer O que que eu não tenho que fazer? Bem Eu tenho que te mostrar A forma correta Utilizar os itens do Minecraft, né? A não ser que você Queira jogar do jeito errado Ah, eu sei como é que usa A gente pega aqui Pula e Pega a armadura na mão Pega a armadura na mão Vai Eu vou te ensinar Aê Agora bota ela na mão Na hotbar Bota ela na mão assim Bota ela na mão E agora aperta o botão direito do mouse Não O outro botão Não O outro botão O outro botão Para Não é o esquerdo O esquerdo bate É o direito É esse aqui que gira aqui, ó Não O outro O do outro lado Do outro lado Ah, é esse aqui Não Tá bom Vou ensinar o jeito mais fácil Aperta E no teu teclado Aperta E E Clica na armadura Clica nela Cliquei E arrasta ela lá Para o símbolo do peitoral Vai Tá Não O peitoral não é ali Aqui Eu vou Joga Meu Deus do céu Esse cara Só Você Tá jogando Minecraft Ao contrário Não E por que você Tá jogando O jeito errado Porque eu tenho Miopia E o que é Miopia? É quando Você fica Com o olho ruim Embaçado? É quando É quando É quando É quando É quando É quando